Você não quer mesmo ficar pro almoço? Adoraria. Mas o Rafa vivia tão com a Raíssa. Ela pediu pra eu chegar mais tarde na fábrica. Toda vez que falam na fábrica... Me dá uma dor aqui dentro. Essa tristeza é só o tempo pra acalmar. Transformar ela em saudade. É difícil demais, Pedro. Conta comigo. Você não tá sozinha. Eu conto, sim. Peraí, meu celular. E ela de casa, peraí, só um instante. Oi, Rafa. Tudo bem? Tá, eu levo. E a Vivi, tá bem? Tá. Pode deixar, não vou esquecer. Já tô saindo daqui. Tá bom, não vou esquecer, Rafa. Beijo, tchau. Era o Rafa. Pedindo pra eu levar brigadeiro. Pela vez que ele tem uma crise de asma, dá uma exploradinha básica. Saudade desse clima da sua casa. Não precisa ter saudade. Só aparecer lá. Te convido pra jantar. Quer? Vamos ver, Pedro. Eu te ligo, tá bom? Combinado. Fica bem, tá? Você também. Fica bem. Tchau. 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 Desculpa. Tá... Certo. Tchau. 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 não chega tão tarde na fábrica. Então tá bom. Então eu vou indo. Beijo. Beijo. Tchau. Parece que eu sou uma criança de dois anos que eu preciso de babá. Você tava reclamando agora mesmo que não gostava de ficar sozinha no quarto? É, mas isso foi antes do Lipo tomar o tiro. Acho que ele fugiu de xinguar, porque, sei lá, se ele estivesse vivo, ele teria ligado aqui pra casa. A Esfol demorou botar esse moleque pra correr daqui. Que isso, Antônio? Esse moleque vive enfiado aqui em casa? Qual é a boa? Oi, boa. Tudo bem? Onde que você tá? Tá. Tô levando. Será que eu podia levar um papo com você? Claro. É particular. O que que tu tá querendo com a minha irmã? Antônio, para de ser chato, vai. Vai lá conversar com o Rafa, vai. Respeito, hein? Para. Antônio agora se esmou de implicar com todo mundo que quer se aproximar de mim. Até tá pegando no pé, demorou? Ah, demorou. Ah, tá falando que ele não sai daqui de casa. Mas é verdade, né, Vivi? O cara parece até que não tem casa pra morar. Nossa, boa. Que implicância é essa, hein? Vivi, eu preciso que você me responda uma coisa com toda sinceridade. Você tá afim do demorou? Pô, eu sei que o Gugu é afimzão dela, né, Andressa? E ele é um cara inteligente, pô. Ele estuda, ele sabe das coisas. Ele é um cara normal. Não é como eu. Mas por que você tá falando tudo isso? Porque é verdade, pô. Eu vou ser sempre um garoto de rua. Não. Você foi um garoto de rua. Eu sei que você passou por muita coisa na vida, demorou. Mas isso não te fez uma pessoa ruim, sem valor. Tô bolado, Andressa. Fica não, filho. Fica não. Olha só, você tem tudo o direito de gostar da Vivi. Mas eu não sou o melhor rapaz pra ela. O que que é isso? Você não é menos do que ninguém, não. Não se sinta assim. Você é digno de namorar quem você quiser. Eu também acho que você tem que voltar a estudar, sim. Mas o que tá aqui, ó. Tanto amor que você tem aqui dentro. Por onde você passar, as pessoas que te conhecerem, elas vão ser abençoadas de ter você por perto. Obrigado, mãe. Tchau. Eu vou conversar com você sobre esse assunto, Guga. Por que não, Vivi? Porque eu sei que você gosta de mim. E eu não quero te magoar. Então é verdade, né? Você gosta dele? Gosto. Eu não tenho chance nenhuma. Eu adoro você, Guga. Você... Você foi um amigão. Você é um irmão pra mim. Mas eu gosto de você desse jeito, não como namorado. O que eu fiz de errado, Vivi? O que eu deixei de fazer? Por que eu não consegui que você gostasse de mim pra ser minha namorada? Você não fez nada de errado, Guga. Você... Você... É porque... Não tem certo e errado. Não tem receita, não tem manual. Essas coisas... É um sentimento que acontece. Eu queria tanto que acontecesse entre a gente. Se fosse só escolher de quem a gente vai gostar, eu escolheria você. Ai, Guga, não fica chateada assim. Eu gosto tanto de você. Tenho tanto carinho com você. Posso te abraçar? Claro, pode. O que eu já sei e o que eu não sei.